Música Meu amigo, olha eu garanto a você, eu juro que eu não ia fazer vídeo mais nenhum hoje, nenhum Estava aqui tranquilo, de boa, descansando, fui dormir mais de 3 horas da manhã Gravei vídeo para 6, para 9, para 12, para 18 horas e não ia gravar mais hoje Aliás, ia gravar hoje para lançar amanhã no canal aqui na Resenha do Leão Um vídeo de 6 horas da manhã e outro meio dia ou 18 horas ou algo desse tipo E não assisti CRB Guarani, fiquei sabendo o resultado Não assisti Chapecoense, Ceará, não assisti, não vou assistir Esporte, Londrina Não tem nada a ver com isso não, irmão, se mate aí, não tem nada a ver com isso aí não Não secar ninguém não, quem tem que secar secando os outros é você e secar o Vitória Não tem nada a ver com isso não, eu vou descansar, vou curtir minha família, está tudo certo Mas aí um torcedor aqui do Vitória chega para mim e fala assim Marcos, aquele rapaz lá do Ceará fez um vídeo agora, uma live lá, detonando o Vitória e a torcida do Vitória Aí eu fui ver, rapaz Eu fui ver o Selmo O Selmo, Heitor e Linésio Calma, gente Vocês tem que tomar aí um calmante Vocês estão nervosos Ó, eu vou botar agora o vídeo Eu não estou aguentando, velho Os caras estão morrendo de raiva, velho Calma, gente Vocês estão em dia com o cardiologista? O Vitória está incomodando, hein Ó Ó, deixa eu dar só mais um recadinho Ceará e Fortaleza O Ceará até que foi time de Série B Sempre foi time de Série B É conheça Ceará sempre foi time de Série B O Fortaleza sempre foi time de Série C Sempre foi time de Série C Não desmerecendo o momento do Fortaleza Até torce, inclusive Sério mesmo, torce para o Fortaleza Momento bom, acho que pode puxar os outros nesse momento Muito importante Mas nunca foram nada Lá em Recife O esporte Se gaba tanto Das coisas que ele não tem As coisas que ele não tem Essa que é a verdade É, uma 87, 87 É, vou nem discutir mais isso, velho Não discuto uma 87, não É Você acha que é campeão de 87, brasileiro? Então é, pronto Pra mim não é Acabou Não vai ficar discutindo isso mais não Tá escrito que não é, rapaz Moralmente não é Pode a CBF dar o título Fazer, sabe Registro Pra mim não é Pra mim não é Jogou contra times de Série B E ganhou a Série B Ah, mas Disputou a Libertadores E o que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso não, irmão Pra mim não é E outra coisa Poder falar É, o esporte O Bahia Tem mais história que a Vitória Tem mais time que a Vitória Quando a Globo vai lá Dividir o dinheiro É igual pros três Não tem diferença nenhuma Mas escuta aí Escuta aí o que O que o que o Selmo falou E a gente volta, beleza? Cara, é um campeonato ruim Ruim de dar dó O Vitória que é o líder Ontem ganhou Do novo Ganhou do Ituano Dois chutes a gol Jogou noventa minutos Dois chutes a gol E ganhou O bando de perna de pau Jogando bola São os líderes Dessa Série B Fraquíssimo que o Ceará joga E mais uma vez Vou dizer Torcedor do Vitória Tô torcendo pra se foderem Eu quero que o torcedor do Vitória Que o Vitória se foda Se foda Pode fazer live aí Pode botar meu nome aí Onde vocês quiserem É uma torcida buceta Um time buceta Tá? Tá todo mundo com raiva de mim aqui Porque eu tô dizendo Que o time deles não joga bola Não joga mesmo não Tá lá Deus sabe como Chegaram lá Deus sabe como Chegaram lá O time que eu tô torcendo Pra subir hoje É o Esporte Tô torcendo pro Esporte subir Merece subir Merece Tô torcendo pro Esporte subir E tem muito mais time História do que o Vitória Só que o torcedor do Vitória Morrer de raiva O Ceará Ser ruim Não é parâmetro Pra dizer que o time de vocês É bom não Vocês estão em primeiro lugar Numa Série B Tão fraca como essa Também não é parâmetro Pra dizer que o time de vocês É bom Eu posso dizer Que é competente Mas que é bom Não Porque o time que faz um jogo Daquele contra o Ituano Ontem Deu cãibra nos olhos De assistir Mas ganhou 2x0 Porque o Ituano É muito pior do que vocês É isso que eu digo Um campeonato de time Tão ruim e medíocre Cara É triste você assistir um jogo Você assiste o jogo Do Esporte contra o Londrina Sei que vai ser sofrível Sei que vai ser sofrível Essa é a Série B Poderosa Que o Ceará Com 220 milhões No bolso Não conseguiu fazer um time Pra subir Pois é meu amigo Então é o seguinte É O Vitória vai matar Esse povo do coração Deixa eu falar umas coisas Campeonato ruim Que ele falou Concordo Ok Ok Selma Campeonato ruim Dois chutes a gol Contra o Ituano Dois gols Ótimo Concordo Eficiência Acabou Três pontos Coisa que o Ceará não faz É Quero Tô torcendo Pro Vitória Se Não vou nem falar Tô torcendo Pro Vitória Se F Pode torcer Toma essa vontade Vai dar o contrário Pode fazer live Live não Mas o videozinho Você merece Time de bu Até não É time da furança Você falou errado Aí É time da furança Outra coisa Tô torcendo Pro esporte Que o esporte Merece Meu O esporte Merece Nem subir Com esse Futebolzinho Aí Você vê que eles Tão unidos Tão unidos Vão cair na chacota Unidos É O esporte Tem mais time Na história Só pra torcida Morrer de raiva Tô com raiva Não Eu tô Errindo É muito Competente Ok O Vitória Tô com Sua Valeu Tô com raiva Tô com raiva O Vitória Tô com raiva Tô com raiva